Olá, hein, Pôo Bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay aqui do quê? De realidade, eita, eita, virtual pra vocês, aqui no HTC Vive, eita, no HTC Vive, certo? E, galera, é o seguinte, estamos aqui pra jogar mais um pouquinho de Job Civil, e dessa vez a gente vai jogar onde? A gente vai jogar no escritório. A gente vai fazer o quê? Uma vida de pessoa que trabalha em um escritório, senhor. É isso que a gente vai fazer. A gente já foi no escritório. Olá, human! Bem-vindo a uma simulação acerta de trabalho de trabalho. Calma aí, gente. Nossa, eu ia falar que é a primeira vez que eu podia ficar perto do Boris, que não tinha nada separando a gente, e aí ele foi longe. Ok, Boris. O que eu queria é te dar um abraço. Vou começar esse trabalho aqui. Já tô estressada. Já tô estressada. Olha só, já gostei disso aqui. Ele falou que trabalhadores começam o seu dia com alguma coisa estimulante. E, no caso, o quê? Comida! Gostei! Tá mandando eu fazer café. Tá, eu tenho aqui uma xícara. Ah, moleque! Muito obrigada, muito obrigada. Olha só, café com rosquinha. Olha! É recheada, mano! É recheada. Ah, gostei muito. Então, hein, Boris. Não me manda trabalhar agora, não, que eu tô curtindo aqui o resto do meu café e meus donuts. Gostei, Boris. Finalmente o trabalho da hora. Posso começar o meu dia. Ok. Temos que ligar o computador. Ok. Vamos ligar o computador. Ah! Ele tá fora da tomada. Calma aí. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar isso aqui. Aê! Boa! Liga aqui. Ah, tem que ligar a tomada. Ah! Então, olha só, Boris. Um aviãozinho. Um aviãozinho. Ah! Ah, moleque! Ficou... Ah, o chapéu tava muito bonito em você, Boris, mas tudo bem. Take a... Paper... Ah, tá. Fax. Agora que eu vi que é... Ah, é um fax! Boris, quem é que usa fax nos dias de hoje, Boris? É o chefe. Oi! Mentira! Olha lá! Ok. Ele disse que vai me dar uma promoção e sem nada errado acontecer nos 10 segundos, o trabalho é meu. Tá. Posso fazer um carinho, chefe? Ah! Ah, moleque! É uma promoção! Humano, assistente de supervisão. Muito obrigada! E ainda tô com o óclean show. Bora estar com inveja. Olá, chefe! Vamos trocar aqui? Ah, eu tenho que contratar, gente. Com licença. O meu óculos é pra ver de longe? Então, como eu tenho que ler coisa de perto, eu vou tirar. Ok. Ah! Esse aqui é um bandido. Não, não queremos um bandido. Hipster bot. Ok. Pessoas hipsters são pessoas legais. Né? Então, olha só. Hipster, você foi contratada! Êêêêê! Muito bem. Safari bot. Ok. Ok. Por que não? Ele é o quê? Ele é ótimo com liderança, navegação. Pretty good. Ele tem um... Mustache muito bom. E vamos ver se ele vai aparecer aqui pra eu pegar o bigode. Dá o bigode? Dá o bigode. Ah, moleque! Não dá pra pegar o bigode dele. Ok. Vou te demitir, hein? Marquei tua cara. Tá. Próximo trabalho. Temos aqui o quê? Vai, Bob. Você me abandona, Bob. Tô colecionando. Tá. Ele disse que os números da empresa estão ruins e que eu tenho que consertar. Mas, moço, como é que eu conserto, moço? Não sei como é que eu conserto, não. Vou tirar esse óculos que tá atrapalhando um pouco a minha visão, mas esse óculos é o melhor de todos. Tá. Que que é isso? Eu acho que é aqui que a gente tem que fazer. Vamos botar um monte de um, um monte de zero. Aí! Tô arrumando os números da empresa. Olha só! Olha só que empresa de sucesso! Pode subir. Pode subir. Me promove de novo. Me promove de novo aí. Vamos lá, mais um. Get to work. Cadê o Boris? O Boris me abandonou. Não sei o que eu falei. É a comida! Eu não sei como é o Boris. Vem cá. Boris, seu lindo. Ok. Tá. Dinheiro. Dinheiro. Comida. O que eu vou querer? Quero solgadinho. Quero solgadinho. Ah, moleque. Ah, moleque. Comer em realidade virtual. Qual foi? Vim aqui buscar você, mano. Vim aqui buscar você. Olha só. Cara, tem a moeba. Tudo que é do YouTube agora. Olha ali. Tem até aqui. Tá. Ele quer uma candy bar. Ok. Candy bar. Prendeu? Aqui? Ah, não é balanço. Ah! Ficou preso e não é balanço. Aí, tio. O que é que é isso? Seu lanchinho. Tu me deve um lanche, hein? Haha, moleque. Você tá me mandando muito bem. Tá me mandando muito bem. Então é o seguinte, galera. Acho que eu tô perto da parede. Não, eu tô longe da parede. Galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você quer que eu jogue mais aqui Job Simulator, avisa. Fala que eu trago mais pra vocês, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Muito bem aprecio. Um beijo da loira. E eu fui. Tchau. Tchau.